Jonemar de Ramos Machado, de 47 anos, foi preso na manhã de ontem na região do Jardim Universitário em Dourados, quando estava nesta caminhonete preta. Ele trocou tiros com a polícia, tentou fugir, tentou atropelar uma agente, mas acabou perseguido e preso. Jonemar é acusado de ter assassinado na noite de quarta-feira, na aldeia Jaguapiru, a companheira dele, Vanderly Gonçalves dos Santos, de 48 anos, com um tiro na cabeça. Após ter cometido o crime, ele ainda teria ido a uma festa em companhia de duas mulheres e um amigo, que estavam com ele na caminhonete durante a abordagem policial de ontem, que acabou na prisão dele. No veículo, foram encontrados maconha, um projétil e dinheiro enrolado em forma de canudo, provavelmente utilizado para o consumo de entorpecentes. De acordo com o delegado do SIG, o Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil, Jonemar tem um perfil violento e o feminicídio teria sido motivado por ciúmes. Testemunhas contaram que a vítima era constantemente submetida a situações abusivas. A equipe de perícia identificou que foi um tiro na região da cabeça, do lado direito, que ela provavelmente teria tomado esse tiro quando ela não estava percebendo, teria sido um disparo de surpresa, a queima-roupa mesmo ali. Ela, ao que tudo indica, poderia estar sentada ao lado da cama. Ela acabou indo a óbito ali imediatamente, um tiro fatal. Ele é um rapaz bastante violento, já vinha sendo investigado pelo SIG, por outras unidades da Polícia Civil de Dourados, pelo crime de tráfico de entorpecentes, vendas de armas de fogo. Então, assim, era algo que os próprios testemunhas disseram, que vinha sendo recorrente, ele era um cara muito ciumento, proibia ela de olhar para outros homens quando ela estava na residência, segundo o relato dos testemunhos aqui, quando outros homens estavam lá, ela tinha que ficar de costas, não poderia nem ficar de frente para caso tivessem outros homens lá, mesmo que da família. O acusado pelo crime possui pelo menos 17 ocorrências registradas, sendo pelo menos 8 delas por ameaça, envolvendo ameaças comuns e violência doméstica, além de registros por tráfico de drogas e homicídio, ele também era investigado por tráfico de entorpecentes e venda de arma de fogo. Ele foi autuado em flagrante e vai responder pelos crimes de feminicídio, tentativa de homicídio contra os policiais do SIG e tráfico de drogas.